Próximos shows, a gente entra no final Imagina que vocês entraram aqui no teatro hoje E vocês encontraram um gênio da lâmpada Que te deu direito a um desejo Qualquer desejo, qualquer coisa que você quiser E é isso que eu quero saber Só um? Você tem direito a fazer um desejo, você pode pedir o que quiser Ai, só um? Você sabe que você pode pedir, são três Por que são três? Quantos gênios você já encontrou na vida? Pra você falar, não, são três O gênio vira pra ela e fala, não, é um desejo Ela fala, não, são três Não vou aceitar só um, não A Eugênio vai embora, ela fica sem nenhum desejo Mas fica lá reclamando, não, vocês acreditam que ele saiu Ele foi embora, ele não me deu nenhum depois Então eu queria saber, de algumas pessoas Vamos conversar por você, então, o que gostaria de ter três desejos Como é que é o seu nome? Débora, Débora, não tem três desejos É um só, não pode pedir mais desejos Não vale, a regra é essa O que você pediria, Débora? Não, eu pediria pra ter mais dinheiro Pediria pra ter mais dinheiro Quanto dinheiro você tem hoje, mais ou menos, Débora? Porque assim, vamos supor que você tenha Dois mil reais O gênio te deu um real, é mais dinheiro, Débora? Gastou seu pedido muito mal Vale, se ele te der um real Você já tem mais dinheiro do que você tinha antes, Débora Você desperdiçou o seu desejo Se o gênio for babaca, desperdiçou o desejo Vamos a pessoa aqui que gosta de coisas muito específicas Claramente, certamente Ela tem já pensado há muitos anos Qual seria esse desejo É Verônica, né? Verônica, qual seria esse desejo? Ter toda a sabedoria do mundo Ter toda a sabedoria do mundo Você sabe que com isso vem também saber todas as letras do Calypso Você não pensou por esse lado, né? Você saberia tudo É realmente tudo Até as coisas que você não quer saber, Verônica Sabe aquela coisa que você pensa Hum, era melhor não saber disso Pois é Sabe aquele amigo que você tem Que não lava o pau, tá até com queijo Você estaria sabendo, Verônica Você nunca mais olharia pra ele da mesma forma Pois é Não vou nem contar aqui Deixa pra lá Vamos lá, deixa eu saber Karine, Karine também aí Que nunca assistiu a stand-up Mas claramente tem um desejo aí do gênio Qual seria esse desejo, Karine? O Brasil o quê? Ganhar o Hexa Você gastaria seu único desejo Com o Brasil ganhar o Hexa Um negócio que talvez já fosse acontecer Mesmo sem você gastar o desejo, Karine? É sério? É isso que você pediria pro gênio? Ah, eu quero o Hexa É tão importante assim pra você, Karine? Você tem parentes jogando na seleção? O que que tá rolando? Não, porque tô achando muito desperdiçado esses desejos Mas vamos então Nosso amigo do lado da Karine Como é que é o seu nome? Alexandre Alexandre E você, Alexandre O que você pediria para o gênio? Pra ser mais inteligente que o cunhado Meio específico isso, Alexandre Só pra eu saber, Alexandre Seu cunhado, ele é muito inteligente? Muito inteligente E aí você só quer ser mais inteligente que ele Mais sábio Mais sábio Pra que exatamente, Alexandre? Pra humilhar ele nas festas de família? O que que tá acontecendo? Natal tá chegando, né, Alexandre? Tô ligado Vai ter que ver ele aí umas duas, três vezes, né? Aí rola umas discussões Ele é nota mil Ele é nota mil, super legal Ah, é, esqueci que a Karine tá aqui Verdade Cunhado super legal, né, Alexandre? Cunhado é um negócio que todo mundo gosta muito Verdade É um trem, né, famoso Pelas pessoas gostarem Mas tem alguma coisa específica, assim Que ele é muito bom, Alexandre? Algum assunto específico? Ele fala, não, esse assunto aqui Eu queria saber mais do que ele Ele sempre vai lá e pá Ele sabe tudo de tudo Acho que ele já ganhou o seu desejo Acho que ele gostou disso Porque eu nunca conheço alguém Que sabe tudo de tudo Mas tá bom Cunhado do Alexandre Ele sabe tudo Ele tá aqui hoje? Não, né? Não Porque ele sabia que não ia ser tão bom assim É ele Não quis ver, né, gente Entendi É, vamos lá Vamos ver o pessoal do fundo aí Alguém aí que pensou alguma coisa? Nossa, meu desejo é super legal Ninguém? Então eu vou escolher Vamos na sorte Nosso amigo de boné Tá de boné de noite Né, gente? Vai nele aí É você mesmo? Não tem outra pessoa de boné Eu acho que não Não, acho que não É só você mesmo Como é que é o seu nome? Max Max Max, vamos lá Você ganhou o desejo lá do gênio Qual é esse desejo, Max? Falado de dinheiro, né? Uns 10 milhões Já foi mais esperto Não falou só mais dinheiro, né? 10 milhões Aí eu te pergunto Max, por que 10 e não 12? Tem algum motivo? É uma conta que você fez Não, 10 milhões Resolve exatamente o que você quer? Pode ser um bom começo É um bom começo Você sabe que não tem outro desejo Só esse mesmo Atende bem, é verdade Não vou dizer que é ruim não, Max Mas se eu pudesse pedir 10 Eu pedia 20, 30 Por que não? 500, 600, 1 bilhão Não sei Ah, para também não tirar onda Tanto assim, né, Max? Você quer dinheiro Mas também não quer o suficiente Para que a galera fale Hum, olha o Max Ganhou 12 milhões Você não quer isso, né, Max? Entendi Vamos ver mais alguém aqui Vamos escolher o pessoal O cara vai até pular É só uma pergunta simples, gente Temos dois que levantaram a mão Então vamos neles aqui Apesar que já participou É outro desejo? Porque eu lembro que participou da outra vez É o mesmo ainda, é outro Já tem o segundo desejo Já tem o segundo desejo Então vamos lá Qual seria Porque no outro show ele veio Já falou qual seria o primeiro desejo dele Qual seria então o segundo desejo? Infinitos pedidos É o quê? Infinitos pedidos Infinitos pedidos Eu falei com ela que não valia Mais pedidos Infinitos gênios Verdade Que eu falei da outra vez Que se o gênio botar essa regra Você pede infinitos gênios Mas vamos lá Você pediu infinitos gênios Qual seria o primeiro desejo Que você faria depois disso? O que você quer desses? Um limite infinito Eu ainda não vou ter que pagar a fatura Não Um cartão de crédito Sem limite Infinito E que você não vai ter que pagar a fatura No final do mês Você já pensou Que pode acontecer De você perder esse cartão? Não vou perder Quem te garante? Você garante Você nunca perdeu nada na vida Você nunca teve um guarda-chuva? Tá em casa até hoje Chuveu pra caralho E ele não tá com o guarda-chuva Mas ele jura que tá lá Você não saiu de casa? Eu tô te vendo aqui Como assim? Tá chovendo? Não, lá fora? Não sei Não tô lá fora Talvez esteja Não tá? Gente, alguém vai lá fora Só pra gente ter certeza Você diz que o próximo pedido Seria não perder esse cartão Verdade Aí fica fácil Qualquer coisa que você pensar depois É tardio Entendi Vamos lá, gente Não vale desejos infinitos Nem gênios infinitos Você que tinha levantado a mão Qual seria o seu desejo? Você queria parar o tempo Sabe por quê? Imagina que eu tô aqui Pra quê? Só pra gente saber Eu tô aqui O show acabou Eu posso parar o tempo E ir embora E deixar o tempo Continuar Sem o comediante Pra chatear Você acha que ele não vai perceber Que do nada Apareceu uma cadeira vazia Na primeira fila? Você realmente Acho que eu não ia notar Tô aqui E tal, sei o quê Aí do nada Não está mais aqui A pessoa com quem eu estava conversando E ele pensa Não, tá tudo bem É melhor do que eu sair E ele vê que eu não estava gostando Não, eu prefiro que a pessoa Você não tá gostando? É isso aí Tá querendo contar alguma coisa? Você não pode parar o tempo Ok Vamos ver mais alguém Alguém que pensou uma coisa E fala Nossa, meu desejo Como é que é? Abre o coração pra nós aí Abre o coração pra nós aí Então já que você quer Que ele abra o coração Como é que é o seu nome? José José Qual seria o seu desejo, José? Meu desejo, cara Ah, meu desejo seria O mundo sem guerras O mundo sem guerras Sem violência Chupa Todo mundo que pediu coisa pra si mesmo Ah, eu quero dinheiro Ah, eu quero parar o tempo O mundo sem guerra Agora fica parecendo Que todo mundo que fez pedida É um cuzão Que só pensa em si mesmo E o José tá aí É, escolheu bem Acho que escolheu bem José Acho que é uma boa escolha É... A noite tá só começando Gente Como eu disse Vários humoristas Cada um vai fazer aí suas piadas Eu volto depois ainda Pra fazer as minhas Sem ser... Encher o saco de vocês É... E pra começar muito bem essa noite Queria que vocês recebessem Com uma salva de palmas Vem pra cá, meu amigo Vem pra cá, meu amigo